Olá galera, beleza? Vamos fazer um videozinho desse carro aqui ó Esse carro aqui a gente tem muitos videos dele É um Civic geração 9, G9 que a gente chama Que é o modelo que vai de 2012 até 2016 Lembrando que até 2014 é a moldura cinza O 2015-16 já é um grafite bem escuro, quase preto Então a gente tem a moldura para os dois modelos Aqui nós instalamos uma ADAC Play 8 Que é uma Octa-Core com 4GB de RAM e 64GB de memória Esse daqui é um modelo novo da ADAC Vamos dizer que seria a linha Premium da ADAC Diferentemente daquela outra ADAC que é bem pereba mesmo É fraca né? Não é que é pereba galera Às vezes é o jeito da gente falar, mas ela é fraca em relação aos outros modelos Inclusive ontem, está virando aqui Ontem a gente teve um cliente que instalou uma dessa ADAC Play com a gente Não desse modelo novo, do modelo antigo Aliás, do modelo mais fraco, mais barato Porque ele queria uma central barata E aí é sempre assim, a pessoa chega aqui e fala Não, eu quero uma central mais baratinha porque eu só vou usar o rádio e o bluetooth Aí quando ele volta com a central aqui, ela tem um monte Uma porrada de aplicativo instalado Ou seja, ele usa muita coisa E ela não dá conta, ela é 2GB de RAM, 32GB de memória Mas ela é uma central lenta É bem básica mesmo E aí você fala pro cliente Pô padrão, eu te avisei Colocasse uma NIMUS N500 Ou uma central melhorzinha Que você não ia ter esse problema que você está tendo Porque ele veio aqui reclamando que a central travava Ou ficava lenta E ele ainda achou ruim Mas no dia que estava instalando a central aqui Ele estava se gabando que ele tinha ganhado um bônus de 100 mil reais da empresa Enfim Tipo Desculpa o jeito, mas Pagando de gostoso, mas Querendo Como que eu posso? Eu não tenho nem o que comparar É assim São pessoas É esse tipo de gente que acontece muito Ah, quero mais baratinho porque eu não vou usar quase nada E aí volta aqui Outro dia veio um cliente aqui Que tinha 5 mil e-mails baixados na central E aí a central dele estava travando Então Não tem milagre Tá, então tome Quando você for comprar uma central Vê o que você realmente vai usar Investe um pouquinho mais Põe uma central boa Que aí você não vai ter esse tipo de transtorno De ficar travando De ficar lenta Essas linhas octa-core Dificilmente fazem isso Tá Mas Tudo depende também do uso Não tem milagre O cara baixar 5 mil e-mails Na central Vai pegar a memória inteira da central E aí ele veio aqui Acho que não tinha meio giga De memória disponível Aí a gente limpou tudo Tudo a central voltou ao normal Mas faz parte Fica a dica aí pra vocês Não vai sempre só na questão preço Eu sei que as coisas são difíceis Que às vezes a gente fica apertado Isso é normal Com todo mundo Com a gente ocorre também Mas A gente facilita em até 17 vezes sem juros Então às vezes se você acrescentar 20, 30, 50 reais na sua parcela Você pega um equipamento bem superior Que na verdade O piorzinho é esse da DAC Play Essa DAC Play 8 aqui Já é boa A Nimos N500 Já é uma central boa Enfim Aí vai de você ter a consciência Do que você vai usar Pra não depois sair falando Que a gente É Ele ainda achou ruim Que eu falei mal da central dele Mas tá tudo certo Deixa pra lá E Fica a sua dica aí pra vocês Beleza Essa DAC Play 8 aqui Ela é uma octa-core Com 4GB de RAM 64GB de memória Tela Key LED em 4K Com IPS Você pode olhar de qualquer angulação Que você consegue enxergar a tela Tá Ela já possui também o DSP Que é o processador digital de áudio Pera aí Que aqui é o auxiliar E aí você consegue Equalizar o som Com um pouco mais de qualidade Então ela já vem com uma Com algumas Equalizações pré-determinadas Corte de frequência Saída sub Tudo Pra você poder controlar Tudo direitinho No seu carro Android 11 Tá É Comando de voz Que é o Adam Seria o Adam Voice Da Icon Ela tem basicamente As mesmas funcionalidades Que a Icon Atom Proton Que é a top de linha da Icon Alberto Então é igual Não Ela não é igual Ela é uma octa-core também Só que pra vocês terem ideia A Icon Tem Um processador Com 2 GHz De potência E esse daqui É um processador Com 1.6 GHz De potência Então ele tem Um desempenho Inferior Porém Ela tem as mesmas Funcionalidades Que a Proton Abrir rádio Fechar rádio Tá Então você consegue Controlar Deixa eu fechar os vídeos aqui Você consegue Controlar basicamente Toda a central Com o comando de voz Que é exatamente O mesmo comando de voz Que tem na Icon Você consegue utilizar aqui Essa central também Faz Apple CarPlay Android Auto Sem fio Faz os dois sem fio Através do T-Link De quinta geração Tá Ela tem Duas saídas USB Uma A gente manteve A daqui do Apoio de braço Funcionando A outra Tá aqui dentro Do porta-luva E ela tem um slot Tá Pra você poder Colocar um chip 4G É um chip de celular E poder Deixar ela conectada Direto Todas as versões Da DAC Play 8 Tem esse dispositivo Do 4G Tá Então você consegue Deixar ele funcionando Consegue deixar a central Conectada direto Ou você pode fazer A conexão tradicional Que é Através do Wi-Fi Você também consegue Fazer normalmente Beleza Ela já vem Com rádio AMFM Tá Rádio AMFM Bluetooth Onde você pode Fazer e receber Ligações Tá O O CarLink Carbilink Que faz a função De espelhamento Do celular Era diferente Do Apple CarPlay Do Android Auto Tá Aqui você Espelha o celular Lembrando que Nem todo celular É compatível Com o espelhamento Tá ok Você consegue também Trocar o layout Da tela Tá Então ela já vem Com alguns gratuitos Aqui ó Que você consegue mudar Ou mantém o original E ela tem também A disposição De alguns modelos Que você pode comprar Online Tá Mas ela já vem Pré-disposta Pra isso Tá Bluetooth Você pode fazer Receber ligações O reprodutor De música E vídeo GPS offline Que é um GPS Que você não precisa De internet Pra estar utilizando Porém Se você estiver Conectado à internet Tá aqui o iGoa Você consegue Utilizar ele Normalmente Essa central Ela é construída Com Alumínio aeronáutico Com cooler De refrigeração Que você consegue Deixar ele Pra acionamento automático Quando a CPU Atinge Determinada Temperatura Ou você pode Acionar ele Manualmente Também Você consegue Controlar o funcionamento Dele Isso é muito importante Galera Porque a central Multimídia Principalmente Uma octa-core E ela trabalhar Na temperatura ideal Melhora em muito O desempenho dela E ela fica muito Menos propícia A travamento A dar defeito Tá ok Aqui a gente tem O cardápio do Apps Que são os aplicativos Que já vem instalado Na central Ferramenta de pesquisa Do Google A Play Store Lembrando galera Play Store Cria um Gmail Pro carro Não coloca o Gmail Pessoal A gente tem muita Informação pessoal No Google No Gmail Hoje E você colocar O seu pessoal O que que acontece A pessoa Que tiver acesso A essas informações Pode vir a te trazer Transtorno Lá na frente Beleza Aqui A partir do computador De bordo Do carro Mais informações Do veículo Ah Uma outra coisa Que fica funcionando Aqui ó Engatei a ré Deixa eu engatar a ré Aqui Engatei a ré Ele entra a câmera Na central E lá no iMid Desengatei Aqui no caso Como o carro do cliente Já tinha a câmera de ré Eu dei a frontal De brinde pra ele Ela fica de 10 a 12 segundos E depois ela volta Automaticamente Pra última função Que eu tava utilizando Lembrando que ele indica Também porta aberta Indica lá no iMid Aqui na tela da central Tá Fica tudo funcionando 100% Você não perde Absolutamente nada Diferentemente da linha Aico Da linha Nimos Que já vem com Youtube Com AIDS E tudo A DAC Play 8 Não Você conecta ela Na internet Vai entrar Com seu Gmail E aí você vai baixar Os aplicativos Que você quiser Direto na tela Tá Lembrando que Esse T-Link Quinta geração Ele faz o Apple CarPlay E o Android Auto Sem fio Tá Com fio ou sem fio Você escolhe Como é que você quer utilizar Tá bom galera Então tá aí ó A DAC Play 8 A gente tá vendendo muito bem A central saiu bastante Essa semana E confesso que O desempenho dela Tem surpreendido A gente fez um Fiesta Com uma 6x128 Já deve tá Até com o vídeo Aí no canal Mas Ficou top Na linha Ford Funcionou Tudo, tudo, tudo Tudo e mais um pouco Ficou melhor que a Icon Por incrível que pareça Em termos de funcionalidades E tudo E o desempenho dela É muito bom galera A 232 é a mais simplesinha Tem com 2GB de RAM 32GB de memória 4GB de RAM 64GB de memória E 6GB de RAM E 128GB de memória E tem o modelo vertical O modelo Tesla Também que nós temos Pro Civic G9 E tem também Pro Civic G10 Tá Vê aí Qualquer coisa É só dar um toque pra gente Qualquer dúvida É só chamar no WhatsApp 011-94-700-9562 Se quiser vir pessoalmente Na nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí Essa entradazinha instalada Qualquer dúvida É só chamar Valeu!